Música Bem-vindo ao nosso Falando daquilo de hoje, nosso canal YouTube, com o segundo conceito do nosso glossário freudiano, que é o conceito de desejo, o conceito de Wunsch, que vai estar desenvolvido por Freud, já no projeto de psicologia científica, definido como o retorno a traços mêmicos de satisfação. O desejo é sempre um retorno, é uma volta, uma volta àquela experiência que um dia se formou e que deixou um traço. Esse traço precisa ser repetido para que o desejo então se realize. O desenvolvimento mais forte da noção de desejo vai se dar justamente no texto de 1900, a interpretação dos sonhos, onde o Freud vai dizer que o sonho é uma realização alucinada, como se fosse um pequeno filme, um conjunto de imagens que a gente vê, uma realização alucinada de um desejo, de um desejo que é sexual, na sua origem, mas que se liga com um desejo pré-consciente, com um desejo disponível na consciência, para produzir essa regressão, por exemplo, no caso do sonho. Então, o desejo é o desejo de retornar a traços mêmicos de satisfação, o desejo é o desejo de voltar a desejos infantis, e o desejo é também deformado. Ele aparece realizado de forma alucinatória, mas ele nunca aparece, portanto, de uma forma transparente, de uma maneira direta. Por isso, o sujeito, aquele que sonha, não reconhece o conteúdo latente, ele não reconhece os desejos que estão sendo realizados ali. Então, ele tem uma relação com o seu sonho de estranhamento. Ele diz, puxa, eu não sei por que eu sonhei nisso, não sei por que me veio essa imagem no sonho. Por que a gente não consegue interpretar imediatamente? Por, justamente, o desejo de aparecer deformado, o desejo de aparecer condensado ou deslocado, para que o sonho faça a sua função de deixar a pessoa dormindo, de ser o guardião do sono. Então, para receber mais fragmentos do nosso glossário, clique aqui embaixo no Agueronta Mover. Tchau, tchau, tchau.